Música Ai que fome Será porque as pessoas não gostam de comer? Música A pince é melhor Como assim que ela não é a pince Será que meu cabelo está bom hoje? Não estou achando ele muito bonito Se dá seu comer menos, eu vou conseguir emagrecer mais rápido Mas eu já tô tão fraca Eu tô com fome Querer comer, mas Eu tenho que emagrecer Meu Deus, mulher a porta, mulher Mulher, o que que tá acontecendo? Mulher a porta, mulher, mulher a porta Bom dia Bom dia O que traz você da Cátedra? Eu me chamo de Javon Eu não estou sofrendo, eu não estou sofrendo Você tem uma idade da Cátedra? Sim, só que eu tô com a minha idade da Cátedra Você tem uma idade da Cátedra? Senhora, eu conheci o marido há muito tempo Do futebol ainda E eu tenho certeza que ele não faria isso Que coisa que a Cátedra está incomodando? Eu sou mulher maluco, inventando coisas sobre o meu amigo Dizendo que ele está na cadeia de mulher Senhora Por favor, pode ser a senhora Se retire da Cátedra Isso é injusto? Sim Deixa cá Deixa eu pegar uma camoa Não tem a camombrar Deixa eu pegar uma camoa Deixa eu pegar uma camoma Vai servir Nossa, que tem que pegar uma camola Vá dirigente Mal beneficioso Então é consciência Não tem que apavar VamosASTar juntos E aí, o que, cara? E aí, pode chegar a qualquer um e achar que é pra mãe. E aí, vai dar medo, só porno. Você tá pra mãe, Bonita? Você tá esperando o almoço? Você tá pra ver. Tava na missa. E aí, o que aconteceu? Você já foi um bebê? Tá. Bom, a passada, a cada minuto, 35 mulheres sofreram agressão física ou verbal no Brasil. O dado faz parte de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí, cara? Como é que tá? Como é que tá as coisas? Já voltei direto contigo, Gabriel. A mulher veio aqui na delegação de fazenda denúncia de agressão contra tu. Resolve isso daí, cara. Não, pois não tá certo aí. Valeu. Vou resolver esse problema aqui. Valeu. E aí, cadê meu suco, mulher? Demora? E aí, volta aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, amiga. Oi, tudo bem? Eu tô bem, sim. Você ainda tá na festa? Você ainda tá na festa? Ah, eu ainda tô. Tava esperando clarear um pouco. Pra eu poder vir sem ser de madrugada e ir pra casa, sabe? Foi boa? E aí, encontrou um novo espreito de dente? Ah, tá sendo legal sim, eu gostei. É, mas eu vim só pra me divertir, me dançar um pouco, sabe? Eu tô fora de presidente por muito tempo, você sabe disso. Ai, você pode passar aqui em casa depois? Daí, tem umas contas pra te contar, mulher. Ah, eu posso passar aí sim, de bolso. Pois, deixa eu só despedir do pessoal aqui, aí eu te aviso, tá? Quando eu for. Então tá, tchau. Ei, olha por onde anda. Desculpa. Ei, e é você mesmo, Amanda? Uma hora dessa saindo de festa, a gente mal terminou. Supera, faz mais bem que a gente terminou o namoro. Você vai embora mesmo, tá merecendo uma lição. Ei, volta aqui. Atualmente, mulheres, incluindo negras, não negras, diferentes raças, identidades de gêneros, idades, papéis sociais, enfrentam discriminação, desigualdade e até mesmo violência, simplesmente por serem mulheres. Mulheres negras têm sido historicamente marginalizadas e sub-representadas na sociedade. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Oi, amiga. Oi. Oi, como você tá? Tô melhor. Gente, vocês viram sobre aquele negócio da menina que foi morta ontem? Sim. Aí eu vi, me falaram que elas estavam se espetando do ex dela, porque ele era agressivo, mas, sinceramente, acho que isso não vai dar em nada. Porque desde sempre as mulheres sofrem com isso e sempre os homens saem com as coisas. Tipo aquele caso daquela mulher que ela sofreu violência sobre o marido e tal, aí ela foi na delegacia e não deu em nada. E o dia depois, ela foi, ela foi encontrada inconsciente em casa. Sério, gente, isso é muito triste hoje em dia. Várias pessoas, mulheres, negras, indígenas sofrem com esse tipo de preconceito no Brasil e no mundo também. Pois é, isso me deixa tão triste, mas eu acho que isso tá mudando. Eu vejo que as pessoas estão evoluindo em Taos. Eu espero muito que todas essas lutas silenciosas das pessoas, assim, se tornem lutas tão barulhentas que todo mundo consiga acabar com esses preconceitos. Que esse curta-metragem sirva como um espelho que reflete a crueldade e a beleza do mundo. Onde a resiliência daqueles que sofrem nos desafia a agir com uma ousadia. Que possamos juntos reescrever o roteiro da história, para que todas as vidas sejam valorizadas e cada alma seja uma estrela brilhante no firmamento da humanidade. Que possamos reescrever o roteiro da história, para que todas as vidas sejam valorizadas.